Em março de 45, com o Estado Novo já em crise, o general Góes Monteiro denunciou a fraude produzida 8 anos antes. Mas claro, isentou-se de culpa no caso. Segundo o Góes, o plano havia sido entregue ao Estado-Maior do Exército pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Eu disse Olímpio Mourão Filho. Mourão, isso mesmo. Que na época era chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, A e B. O golpe já estava na agenda de Vargas, não surgiu do nada. A aparente normalidade da campanha eleitoral era apenas uma cortina de fumaça que permitia que Vargas articulasse nos bastidores a construção do golpe. A um bom observador, o próprio desleixo com o qual tratava a candidatura de José Américo já evidenciava, no mínimo, algo estranho no ar. Em setembro de 1937, Vargas, por intermédio de Francisco Campos, inicia conversações preliminares com o governador mineiro Benedito Valadares.